Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sras. e Srs. Deputados. Agradecer e saudar o Sr. Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Leiria e nele todos os elementos do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Leiria. Sr. Presidente, o Centro Hospitalar de Leiria, nos últimos 5 anos, entre 2013 e 2018, investiu mais de 17 milhões de euros. Relembra a reabilitação global do Hospital Pombal, a reabilitação global do Hospital de Alcovaça, novo serviço de pneumologia, hospital de psiquiatria, nova unidade ambulatória de neurologia, remodelação dos serviços farmacêuticos, os novos serviços de endocrinologia, nefrologia e reumatologia, novos programas assistenciais na área da oncologia, nomeadamente na área de centros de referência do câncer hepatobiliar e câncer coloretal, novas técnicas de pneumologia, ecoendoscopia digestiva, instalação de equipamento de TAC, etc, etc. Tal forma que o Centro Hospitalar de Leiria é reconhecido internacionalmente pela Joint Commission desde 2013. É, por conseguinte, o Hospital de Leiria uma organização com uma cultura de gestão e de planeamento bem evidenciada, como já disse, acreditada internacionalmente. Refere-se uma cultura de qualidade, de segurança e de confiança dos utentes no hospital, ainda recentemente bem evidenciado num inquérito da DECO, que qualifica o hospital em 13º lugar em 42 hospitais, com 85 pontos em 100 e com a referência de uma boa avaliação no serviço de urgência, com 89 pontos em 100. De facto, isto reforça a confiança dos utentes no Hospital de Leiria. Como funcionário, é de alguma forma que me sinto orgulhoso e reconhecido por esta instituição a que também eu pertenço. Sabemos todos, no entanto, que o Hospital de Leiria tem, obviamente, problemas e, por isso, não escondemos a cabeça na areia. Olhe, desde logo, desde há 8 anos para cá, com a absorção de áreas de influência como Alcobaça, mais tarde como Pombal e, ainda mais tarde, em 2016, com Orem, a área de influência passou de cerca de 300 mil para 400 mil habitantes. Não tendo, de alguma forma, sido acompanhada esta evolução, nem pela dotação instalada de recursos, nem pela dotação de camas. Isso, obviamente, ainda por cima, numa população como envelhecida, com uma carga de doença óbvia e onde, nomeadamente em Orem, consta Fátima, com uma população também muito envelhecida, tudo isso trouxe, de facto, alguns problemas ao Hospital de Leiria. Sr. Presidente, a pergunta que lhe queria colocar é que sei que estão a ser tomadas algumas medidas, e que já estão a ser implementadas algumas medidas, nomeadamente relativas ao problema da urgência e relativas às escalas da urgência, tendo sido implementado mais elementos de medicina interna, com as prestações de serviço. Sei que nos próximos meses existem já 3 internistas em escala durante 24 horas e 2 internos de especialidade das 8 às 20, o que significa, de facto, um reforço de recursos e, por isso, um normal funcionamento, o caminho para um normal funcionamento do serviço de urgência. Gostaria, por isso, de lhe colocar a seguinte questão, em que medidas estão a ser ponderadas também outras soluções para além do reforço de contratações e meios, e se considera, de facto, que este é o caminho certo para melhorar substancialmente a situação no serviço de urgência do Hospital de Leiria. Muito obrigado. Muito obrigado.